Você sabe o que é um barômetro ou um barógrafo? Nesse vídeo eu vou estar explicando melhor sobre esses dois equipamentos que são responsáveis por registrar e medir a pressão atmosférica ou ao nível do mar ou ao nível da estação. Eu vou estar mostrando aqui os meus conjuntos de barômetros e os meus barógrafos, que eu utilizo todos os dias nas observações meteorológicas e, além disso, acompanhamento diário. Vamos começar aqui pelos chatos. Esse barômetro aqui é um barômetro bem grande. Ele tem a medida dele em HPA ou hectopascal e também em bar. Ele tem a compensação da temperatura e, além disso, ele tem também a temperatura em um termômetro. Outra informação que é importante é que ele também tem esse mecanismo que quase todos os barômetros aneróides têm, alguns não possuem, que ele é responsável para estar marcando, digamos assim, a última leitura que eu obtive. A última leitura, digamos aqui, sei lá, vamos botar aqui. A última leitura foi em 1.018, agora está em 1.020 quase, 1.019,5. Então, eu consigo ver mais ou menos quanto que ele oscilou. Dentro dele, ele possui um mecanismo, nota-se ali aquela cápsula aneróide. Ela possui algumas ondulações, aquelas câmeras ali que são responsáveis por estar mexendo esse ponteiro aqui, oscilando esse ponteiro. Então, se a pressão baixa, o ponteiro tende a ir aqui para a esquerda e, respectivamente, para a direita se a pressão sobe. Então, geralmente, esse aqui até tem aqui uma, digamos, uma escala, uma escala, assim, que é em hectopascal, hectopascais e também em bar. E também tem aqui um, digamos assim, uma, como é que eu poderia dizer, o estado da atmosfera, né? O estado em que a atmosfera se encontra. Então, se a atmosfera está seca, se você vai ter tempestade, se você vai ter chuva, se ela vai ficar variável, né? E assim vai. Esse barômetro aqui, ele tem a mesma função, ele tem a precisão, digamos, é a mesma. É um barômetro muito bom. É o da Luft. Ele é um barômetro aneróide que ele indica, está vendo? Ele não registra, ele indica. Ele indica a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma medida de 763.8, aproximadamente. Então, essa é a medida. E aí, eu observo aqui todas as... Daí, eu já sei de cabeça quanto que é isso aqui em HPA. E aí, eu faço a conversão ali, tudo certinho, e eu tenho a oscilação. Então, você percebe que eu tenho duas medidas aqui, né? Eu tenho em HPA, tenho em bar, na verdade, seria um 3, né? Mas aqui eu utilizo o HPA e aqui eu utilizo o milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa. Olha, desses dois aqui, os dois eles são precisos, só que eu percebo que esse aqui ele não descalibra. Esse aqui lá, de vez em quando, até descalibra um pouco, mas é um HPA, um erro de 1 hectopascal a cada 2, 3 meses, assim, sabe? E esse aqui, nunca precisei nem calibrar ele. É um barômetro que perceba que ele é... Ele tem essa capa aqui de madeira. Todo barômetro, a gente tem que dar uma batidinha no vidro. Isso porque é uma cápsula aneiroide que tem aqui dentro, né? Então, muitas vezes, né? Essa cápsula aneiroide, como ela tem um trabalho, digamos assim, para estar mexendo esse ponteiro, você vai ali, vibra ele um pouco, são batidinhas de leve, tá? Assim, ó. Você vibra ele um pouco e ele vai oscilar o ponteiro na leitura correta. Então, isso é regra mesmo, tem que fazer isso em todos os barômetros que existem. Inclusive nos barógrafos, tá certo? Então, assim, eu recomendo fortemente esse barômetro e esse barômetro, essas marcas aqui. Aí me pergunta, assim, tem alguma outra marca que eu conheço que seja melhor que essa ou dentro desse nível? Olha, barômetro aneiroide, para mim, as melhores marcas que eu conheço é essa Luft. E a Schatz também, que é muito boa, mas a Luft, assim, olha, não sei se não fica em primeiro ainda. Muito boa aquele de madeira ali. Excelente, extremamente confiável, nunca me deixou na mão. E tem outros barômetros aneiroides que eles são muito bons, que é o da FIUS ou FUIS, que a gente diz, né? O reto é falar FIUS em alemão. E da LAMBRICH. Da LAMBRICH é o campeão, cara. O LAMBRICH eu acho que é a melhor marca de meteorologia do planeta. É claro que você tem marcas de estações meteorológicas automáticas, que é da Vaisala, mas aqui a gente está falando de instrumentos convencionais. Mas mesmo assim, a LAMBRICH também é muito boa, automática. No meu ponto de vista, também é uma das melhores que tem. Tá, além desse aqui, desses dois instrumentos aqui, eu tenho esse barômetro que é o da IANAG. Esse barômetro, ele é muito bom, ele é bem grandão. Olha o tamanho da minha mão, né? Ele é muito grande, ó, tá vendo? Ele tem esses dois aqui e tem esse aqui. Só que esse barômetro aqui, ele vai me dar a pressão ao nível da estação. Ele não me dá o nível do mar. Então, eu tenho que fazer uma conversão para mim ter em hectopascais. Então, eu tenho aqui ao nível do mar e ao nível da estação. Tá certo? Então, é essa que é a função. Esse barômetro aqui, aneroide, ele tem seis cápsulas aneroides. Mas, não muda nada desses aqui. Não muda nada sem a precisão. Eu, para mim, ainda esses aqui, eles são tão eficientes quanto esse. Só que a vantagem desses aqui é que eles te dão a resposta imediata. Não precisa fazer nenhuma conversão nem nada. Tá certo? Então, o Yanag, o Schatz e o Luft. Muito bons, muito bons. Quem tiver a oportunidade de comprar um barômetro desses aqui, eu recomendo. Recomendo fortemente. Esse aqui é o nível do mar. Então, esse aqui, para quem comprar, é só para quem tem essa conversão. Para quem já entende que é da área. Aí, beleza. Esse aqui é até recomendável. Mas, esses aqui são tão bons quanto esse. Então, eu recomendo esse patamar aqui de cima. Beleza? Então, aqui é precisão altíssima em leituras de pressão atmosférica. Agora, eu vou estar mostrando o barógrafo. Que ele tem a mesma função desses que eu comentei aqui agora. Ele está indicando a pressão atmosférica. Só que ele tem um diferencial. Ele registra. Então, esse aqui é um dos meus instrumentos preferidos que eu tenho aqui na minha estação. Na verdade, eu gosto de todos, né? Mas, o barógrafo, cara, é o que mais me chamou a atenção sempre. O barógrafo e o anemômetro, sabe? São os instrumentos, assim, que mais me chamaram a atenção desde a minha infância. Mas, em especial, esse barógrafo aqui, cara, não tem. Não tem para matar. É um instrumento muito preciso mesmo. E eu vou estar mostrando ele para vocês aqui agora. Só uma observação. Lembra que eu comentei que aqui tem uma cápsula aneroide. Ele é de altíssima precisão? Certo? Altíssima precisão? Pois é. Aqui, a gente tem nove cápsulas aneroides. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ele é exatamente nesse formato. Eu tenho dois barógrafos. Esse da Lambrist, que, no meu ponto de vista, é a melhor marca que existe em meteorologia. Repito. Ele é extremamente preciso. Olha só as variações da pressão dele. Isso aqui é da semana toda. Deixa eu ver se consigo fazer a volta aqui. Está vendo? Olha só o quanto ele variou. Ele chegou até 1.006 hectopascais. E olha hoje quanto que está. 1.019. Ele chegou até 1.022 hectopascais. E agora está 1.019. 1.019.4, aproximadamente. E ele tem um sistema mecânico aqui, que é extremamente complexo. Está vendo ali onde é que eu estou apontando? Aquela área ali, não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu mostrar aqui por baixo. Está vendo? Tem um reservatório aqui embaixo. Não dá para ver muito bem. Mas eu nem vou tirar ele do lugar porque é um instrumento que é de trabalho. Ele está registrando a pressão atmosférica. Então, eu não posso tirar ele daqui, senão é capaz de oscilar, borrar o gráfico. E eu não quero isso porque os gráficos são utilizados nas análises, das observações e meu sininho na previsão. Então, aqui. 20 do 4, aqui tem o horário. Agora é aproximadamente 19 horas e 27 minutos. Então, ele está mais ou menos nesse horário. Certo? Então, assim, ele tem uma... Ali dentro, ali dentro daquele compartilhamento ali que eu mostrei lá, naquele anelzinho, tem um buraco ali, está vendo? Naquele buraco ali. Ele tem um reservatório de glicerina. Pode ser glicerina ou pode ser óleo. Só que é um tipo de óleo específico. E essa glicerina que fica ali dentro daquele reservatório favorece o amortecimento. Então, ele tem um sistema de amortecimento. Então, ele tem nove cápsulas aneroides e tem um sistema de amortecimento. Para qualquer tipo de oscilação que acontecer, ele vai amortecer. Sabe? Então, por isso que esse é o meu modelo predileto, assim, de barógrafo. Não consigo ver um outro, assim, que substitua esse. Um outro que é muito bom, que é nesse nível, o da FIUS. O da FUIS. Ele é muito bom, mas aqueles que têm esse sistema de amortecimento. Tá certo? Outra questão. Ele tem também uma compensação de temperatura e também a aceleração da gravidade. Então, ele é muito preciso. Extremamente preciso. Pode ver que ele pega todas as oscilações da pressão atmosférica. Ele é muito bom mesmo. Então, ele tem, assim, uma capacidade para estar fazendo o registro aqui para mim de sete dias. Mas o tambor, ele é a corda e ele tem uma duração de nove dias. Então, eu vou estar mostrando. Olha, ele é assim. Eu comprei esse instrumento importado da Alemanha, da Lambrich. E ele tem uma precisão altíssima. Esse aqui é altíssimo. Altíssima mesmo. E eu adoro, adoro ficar toda hora fazendo a leitura nele. E eu também tenho que fazer as batidinhas. As batidinhas, eu tenho que chegar aqui e só fazer isso aqui. Tu dá uma batidinha e ele te dá a pressão correta. Tá vendo? Ele vai te dar uma... Melhor porque tem um pouquinho de atrito entre a caneta e o papel. Papel gráfico. Então, esse papel gráfico, eu troco ele todo domingo. Tu pode trocar qualquer dia da semana. Isso aí é opcional. O InMatch troca toda segunda-feira. Eu troco todo domingo. Pelo fato de eu decidir, nas minhas observações, que é melhor estar trocando domingo. Poderia trocar sábado. Isso aí é... Tu que decide, sabe? E eu tenho um outro barógrafo que é esse aqui. É um barógrafo que é russo. Ele também me dá as oscilações da pressão atmosférica, só que ele não tem a compensação da temperatura e da aceleração da gravidade. Então, esse aqui acaba sendo muito mais preciso. Esse aqui, enquanto tem cinco cápsulas aneroides separadas, esse aqui tem nove cápsulas aneroides que estão muito próximas uma da outra. Então, isso acaba dando uma precisão e exatidão bem melhor. Então, sem dúvida alguma, esse aqui é o mais predileto. O que mais que eu posso estar mostrando? Vou estar mostrando aqui um gráfico agora. O gráfico vocês já viram mais ou menos como é que é esse aqui, certo? Mas eu vou estar mostrando um outro aqui que é de uma tempestade que eu peguei que foi um tornado que aconteceu aqui próximo de casa que faz aproximadamente quase dois anos atrás que foi em setembro. Mas eu vou estar mostrando o gráfico dele. Então, olha só as oscilações que tiveram. Aqui, olha a queda da pressão atmosférica. Chegou a 997 hectopascais. Então, olha só a queda que a gente teve. Foram duas tempestades muito severas. Teve uma que foi por volta das 10 horas e outra que foi por volta das 16 horas. Foi um vento muito forte que teve uma tempestade muito forte. E aqui seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim vai. No mundo todo é feita a observação em estações meteorológicas da pressão atmosférica. No mundo todo. Todo o planeta é feito em determinados horários. Geralmente é 15, é 9, 15 e 21 horas. O TC, né? E horário, o TC, no caso, né? Dependendo da região, você vai ter que fazer uma subtração ou uma soma e assim sucessivamente. Então, através desses gráficos aí, da pressão atmosférica, eu consigo saber se vai ter um temporal, se vai ter uma tempestade acompanhando a oscilação da pressão. Como eu disse, deixa eu até filmar aqui, ó. Eu adoro ficar observando esse instrumento. Olha só o barulhinho que ele faz, ó. Quer ver? Aqui, ó. Então, eu já tive, assim, o prazer, assim, de estar acompanhando ele, certo? A pressão atmosférica bem baixa, bem baixa, vinha a tempestade, assim, já, já, tipo, quando vem uma frente, assim, já, na segunda-feira começa a baixar a pressão. E vai indo, vai tendo aquela oscilação da maré barométrica, né? Às 4 horas da manhã, você tem um pico de pressão atmosférica, depois, às 10 da manhã, você tem outro pico, aí, depois, mais ali para o final do dia e noite, e assim vai, né? Às 4 da tarde e noite, 10 da noite, e assim vai. Que a gente chama de maré barométrica. São ciclos da pressão atmosférica que acontece justamente por conta das oscilações de pressão, ou melhor, de temperatura e a densidade do ar. Mas é bem interessante. Deixa eu estar mostrando um diagrama aqui da maré barométrica. Então, aqui dá para perceber bem, né? Por volta das 4 horas da manhã, a pressão atmosférica é bem baixa. Por volta das 10 horas, tem o pico máximo. Aí, depois, às 4 horas da tarde, tem um pico menor, pico mínimo. E depois, volta a ter aquele crescimento mais acentuado às 10 horas da noite. Então, a pressão atmosférica... Bom, um dia desses, eu faço um mapa desse aqui para vocês, tá? É um mapa que ele é tranquilo para estar fazendo. Tu tem as isóboras, você tem as estações, né? Você pode fazer pelo sinopo, você pode fazer até pela carta, através do vento, linhas de corrente. Mas, é através dessas isóboras, através do movimento delas, através da curvatura ciclônica, anticiclônica, a gente consegue identificar se tem um cavado, se tem uma alta pressão, se tem uma frente fria, se tem um ciclone, se tem uma alta pressão, se tem uma crista, e assim sucessivamente. Então, a pressão atmosférica é uma das variáveis, assim, que são mais importantes. Eu até estava pensando em mostrar uma equação, assim, que demonstre o que é a pressão atmosférica, mas daí eu vou entrar em detalhes, assim, que são bem complexos. Então, pode ser que algumas pessoas não entendam. Mas, basicamente, a pressão atmosférica seria uma força sobre a área, né? Então, se você tem uma região de alta pressão, você tem um bom tempo, né? Você tem aquele dia de céu azul. E se você tem uma região de baixa pressão, você tem um mau tempo, você tem o ar escapando ou subindo para a atmosfera através de uma convergência, através de uma instabilidade, uma tempestade que está chegando, e assim vai. Bom, pessoal, acho que seria isso, né? Então, eu tenho aqui os meus barômetros aneroides, né? Que eu faço a leitura todos os dias, de hora em hora. E os meus barógrafos, né? Que são responsáveis aí por estar... Por eu estar fazendo... Por eles estar fazendo o registro da pressão atmosférica e eu fazendo aqui as leituras deles. Então, eu tenho aqui uma tinta, né? E essa tinta eu coloco um pinguinho todo domingo. Coloco um pinguinho aqui nessa caneta e um pinguinho aqui nessa outra caneta. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar colocando aí nos comentários. Eu sei que ficou um vídeo bem longo, mas é... É que como eu tinha prometido fazer um vídeo sobre os barômetros e os barógrafos, eu fiz, ó. O objetivo desse vídeo aí não é ter efeito especial, não é ter feito um efeito assim de... De iluminação, um efeito gráfico. Não, o objetivo aqui é ser um vídeo simples e mostrar assim direto, ó. Isso aqui é um barômetro, isso aqui é um barógrafo. É assim que eu utilizo para estar verificando a pressão atmosférica. Então, é jogo rápido aqui. Mas, os vídeos... Esse vídeo aqui em particular, ele ficou um pouco mais longo, né? Porque, né? Eu estou num horário... Agora são... São... É sete horas e trinta minutos, né? Eu já... Já acabei basicamente todas as rádios. Eu estou um pouco mais livre agora, né? Não tem live para fazer nada essa noite. Não tem nenhuma entrevista. Apesar de que ontem, esse horário aqui, eu estava com muita entrevista para fazer justamente por conta da chuva congelada que teve no topo da serra. Mas, então, tá, pessoal? Um abraço aí para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quer que eu faça mais vídeos como este, eu faço. Claro que eu faço. Eu vou lá na estação meteorológica, qualquer hora dessa, se vocês quiserem. Todos os dias eu faço observação. Principalmente nos dias de tempestade. E eu posso estar fazendo e acompanhando assim através do vídeo. Entende? Aí eu vou mostrando. Ah, esse aqui é o termômetro. Ah, esse aqui é o barômetro. Esse aqui é o higrômetro. Esse aqui é o termigrógrafo. Esse aqui é o anemômetro. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer, eu acho que vai ser do... Do anemômetro totalizador. Da Lambrest. Lambrest, cara, é a melhor marca que existe em meteorologia. Meu Deus do céu. É uma assim que é... Bom, quem trabalha com meteorologia sabe. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. E vamos conversando. Até mais. E não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, tá? Beleza, pessoal? Grande abraço e até logo mais.